Vamos apresentar no livro Um Copo de Água de Lavar o Água e a Cris Um copo de água para salvar um peixinho que escapou da lagoa sem querer Um copo de água com açúcar para espantar um susto bem grande Água para deixar a tigelinha de um cachorro sempre cheia e fresquinha Para o gatinho vaidoso lamber, seu reflexo Um copo de água para o morango fazer um susto bem vermelho e gostoso Um copo de água para o remédio ajudar quem está doente Um copo de água para as abelhas voltarem fortes para o jardim Um copo de água para brincar, para o passarinho se banhar Um copo de água para espalhar bolhas de sabão pela janela do quarto Um copo de água para aliviar a sede depois de brincar bastante no quintal Um copo de água para uma flor enfeitar o mundo mais um pouquinho Um copo de água para os pincéis que pintaram o dia inteiro Um copo de água pode matar a sede do mundo inteiro Um copo de água para os pincéis que pintaram o dia inteiro